Bem conhecer neste vídeo um pouco da história dos xenotransplantes, os transplantes de pele, sangue e órgãos entre espécies diferentes. Vamos conhecer a primeira transfusão de sangue feita entre um carneiro e um homem, o primeiro transplante de córnea entre um pouco e um humano, além de conhecer um pouco sobre os enxertos de pele e conhecer um pouco sobre como pesquisadores brasileiros desenvolveram uma forma de tratar queimaduras de segundo e terceiro grau a partir da pele da tilápia. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca, eu sou Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Vamos explorar neste vídeo alguns dos muitos tópicos trazidos no capítulo introdutório do livro Clinical Xenotransplantation, sobre a história dos xenotransplantes, e conhecemos um pouco sobre mais de como nós estamos há séculos recebendo transplantes de outras espécies. Lembrando que esse é o segundo vídeo na qual nós estamos falando de xenotransplantes. Nós já falamos anteriormente num vídeo que estará linkado aqui nos cards, sobre como nós, sobre o transplante de rins de porcos para humanos e as dificuldades e problemas associados a isso. Se você ficou interessado nisso, confere aqui, se você ainda não tiver conferido. Ficou bem legal. Vamos agora entrar nessa questão. Um dos xenotransplantes. Uma revisão da mitologia grega e dos tratados religiosos em particular, particularmente da religião hindu, chama atenção para o fato de que os humanos têm se interessado na possibilidade de fundir características físicas de várias espécies de animais por centenas de anos. Por exemplo, a quimera foi usada para representar a plantação de órgãos alotrans e células, transplantes entre membros da mesma espécie. Lembrando que sobre a quimera nós já temos vídeo aqui no canal falando o que é uma quimera genética. Se você quer saber sobre isso e como que é possível ter mais de um DNA no mesmo corpo, confere aqui, ficou bem legal. Outro ser mítico muito famoso, muito importante, no caso, né, para esse tipo de estudo, é o Lamasso, da cultura suméria. Eles possuem o corpo de um touro que simboliza a força, asas de uma águia que simboliza liberdade, velocidade e uma cabeça humana simbolizando alta inteligência. Essas criaturas nobres e severas foram escolhidas para representar a Associação Internacional de Xenotransplantes e o seu jornal científico oficial, o Xenotransplantation. O falecido Keith Hensman, que foi um cirurgião de transplante estadunidense mais conhecido pela operação de transplante de rim entre espécies de chimpanzés para um humano de 1964, com apenas os imunossupressores precoces e nenhuma diálise de longo prazo, a receptora do rim do primata sobreviveu nove meses, tempo suficiente para que ela pudesse voltar ao trabalho. Hensman apontou que, possivelmente, um dos primeiros exemplos de xenotransplante foi a tentativa de Dédalo e o seu filho Ícaro de voar através do mar de Creta para a Grécia Continental com a ajuda de asas de pássaros presas aos seus braços. É essa história mítica, né? Ícaro teria falhado nessa tentativa e Hensman apontou isso como um possível caso, que eu achei bem interessante, de uma possível rejeição hiperaguda, que é a rejeição muito rápida do enxeto. Embora ele pensasse, né, o autor, que era mais provável estar relacionado à falha de um adesivo chamado de adesivo termolábio, que conecta o órgão no novo corpo, né? Que não colou direito, né, no caso do Ícaro. Segundo esse pensamento de Hensman. No entanto, Dédalo teria feito uma jornada, né, com sucesso que Hensman apontou como uma taxa invejável de sucesso de 50%. O primeiro xenon enxerto realmente de um tecido foi supostamente registrado em 1682, quando um nobre russo que havia perdido parte do seu couro cabeludo e crânio em batalha teve esse defeito no seu crânio reparado com sucesso por um cirurgião com um pedaço de osso de crânio de um cachorro. A igreja russa, no entanto, acreditando que nenhum homem poderia ser cristão se tivesse um osso de cachorro na cabeça, ameaçou o nobre com a excomunhão. Claramente, um homem temente a Deus, ele escolheu remover os fragmentos de osso do cachorro, supostamente salvando-o de um destino pior que a morte. Se olharmos além do reino da mitologia e lenda, chegamos ao século XVII, quando Jean-Babst-Denis iniciou a prática clínica da transfusão de sangue de animais para humanos. Em 1666, em Paris, com Jean-Babst-Denis, médico do rei Luís XIV. Ele utilizou um tubo de prata e ele injetou um copo de sangue de carneiro em Antony Malroy, de 34 anos, um nobre que havia enlouquecido e andava nu pelas ruas de Paris. Contudo, após resistir a duas transfusões, Malroy viria a falecer, provavelmente em decorrência da terceira transfusão. As transfusões da época eram não correspondentes, ou seja, com sangue de animais de espécies diferentes. Denis defendia que, ao contrário do sangue humano, o de animais estaria menos contaminado de vícios e paixões. Porém, por ser considerada criminosa, a transfusão, que é chamada de transfusão heteróloga, que é essa transfusão de espécies diferentes, foi proibida na faculdade de Paris e, posteriormente, na de Roma e na Royal Society da Inglaterra. Hoje, com o aumento do risco de transferência de agentes infecciosos, transferência de um animal para o humano, hoje em dia o animal mais utilizado é o porco. Como nós explicamos lá no nosso vídeo sobre a questão do transplante de rins de um porco para o humano. Mas esses porcos, eles estão alojados em condições limpas, ideais, estéreis e são monitorados em intervalos para garantir que nenhum agente infeccioso seja transferido. E ele pode ser a fonte de células sanguíneas e produtos sanguíneos no futuro. E vamos entrar agora no caso dos enxertos de pele. Segundo o pioneiro do enxerto de pele, Thomas Gibson, a lista de tecidos animais transplantados em seres humanos no século XIX é extensa, sendo a pele o mais comum. Mas os transplantes da uretra de uma ovelha e até o olho de um coelho também são registrados. Os doadores de pele incluíam cães, gatos, coelhos, ratos, porcos, galinhas, galos, pombos e o mais popular de todos, os sapos. O fato de muitas das espécies usadas como doadoras serem pelos, penas ou escamas crescendo na pele não parecia abalar muito os cirurgiões envolvidos, mas a tendência é usar espécies de animais nas quais esses acessórios não estavam presentes. O enxerto ideal, então, parecia ter sido o de rãs, que muitas vezes eram esfoladas vivas. É possível que alguns desses enxertos tenham tido algum sucesso. Na medida em que os hábitos para cobrir uma úlcera de pele, proporcionaram proteção, pelo menos por alguns dias, enquanto a úlcera cicatrizava sob o enxerto, debaixo do enxerto. No entanto, é inconcebível que qualquer um desses enxertos tenha realmente se tornado permanente. A pele é o maior órgão do corpo e ela é altamente imunogênica. Quando o enxerto viável de pele é transplantado em um receptor saudável, a rejeição ocorre dentro de 6 a 14 dias. A pele de pulco é semelhante à pele humana na sua estrutura histológica e é uma fonte barata e prontamente disponível em muitos países. Silvete e colaboradores demonstraram os efeitos benéficos na cicatrização de feridas de enchendo enxertos de pele embrionária bovina, aplicadas como curativos temporários na ferida. Os popps estão agora disponíveis com várias modificações genéticas que protegem os seus tecidos da resposta imune típica dos primatas, como nós explicamos direitinho lá no nosso vídeo sobre os transplantes de rim de pulco para o humano. E vamos entrar agora num caso muito especial de enxerto de pele, o de tilápia. No Brasil, a pele de cadáveres humanos e mesmo de popps adequados para transplantes é escassa e pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveram um método barato e acessível para o tratamento de queimaduras de segundo grau superficial e profundo e terceiro grau. Os bancos de pele funcionais no Brasil podem atender apenas 1% da demanda nacional, disse o doutor Edmar Maciel, cirurgião plástico e especialista em queimaduras que lidera os ensaios clínicos com pele de tilápia. Tivemos uma grande surpresa quando vimos que a quantidade de proteína de colágenos do tipo 1 e 3, que são muito importantes para cicatrizes, existem grandes quantidades na pele da tilápia, ainda mais do que na pele humana e outras peles, disse Maciel. Os estudos histológicos confirmaram que a pele da tilápia apresenta boa quantidade de colágeno do tipo 1, boa resistência à tração e boa umidade, semelhantes à pele humana e melhor do que as peles de porco e peles de rã. No estudo comparativo, na aplicação da pele da tilápia em animais, constatou-se uma aderência da pele ao leito da ferida e uma melhora no processo de cicatrização. Após as etapas de esterilização da pele da tilápia e radiação complementar, demonstrou-se a ausência de germes grano-positivos e grano-negativos e fungos. E também não houve alterações histológicas na estrutura da derme. Além da sua utilização para o tratamento de queimaduras e feridas, várias especialidades como urologia, endoscopia, otorrinolaringologia, odontologia e ginecologia estão elaborando projetos para iniciar estudos com a pele da tilápia, tendo essa última realizada com sucesso a primeira cirurgia de reconstrução de uma neovagina. Ainda está em um processo de escrita, um manuscrito para isso, desse estudo. Os autores esperam, em breve, apresentar para o mercado mundial um produto inovador e genuinamente brasileiro. Um curativo biológico feito da pele do peixe de tilápia do Nilo, idealizado e desenvolvido em todas as fases por pesquisadores e instituições do Brasil. Eficaz, seguro e de baixo custo. Produzido a partir de um subproduto que seria descartado, que é a pele da tilápia. Um outro caso bastante interessante envolvido na questão da pele das tilápias foi que durante as queimadas que houveram no Pantanal, oito animais feridos, durante essas queimadas que ocorreram em 2020 no Mato Grosso, receberam aplicações de pele de tilápia para cicatrização das lesões. Aplicada pela primeira vez em animais silvestres, a técnica cearense foi levada ao centro-oeste por uma equipe de três pesquisadores. E olhem só, essa imagem bem impactante de um tamanduá recebendo um curativo cearense após queimaduras no Pantanal. Os cientistas cearenses Felipe Rocha, que é biólogo, a Beatriz Odebrecht, médica veterinária e Silva Júnior, enfermeiro, levaram a região um total de 130 peles de tilápia. Um veado catingueiro, um tamanduá bandeira, três antas, uma cobra sucuri e um queixada e um outro animal não informado já receberam intervenções. Lembrando que sobre o queixado nós já temos vídeos deles aqui no canal e ficou bem legal. E vamos entrar agora no transplante de córnea. Notavelmente, em 1838, o primeiro xenotransplante de córnea de um pouco foi realizado em paciente, enquanto que o primeiro halo encheido de córnea de humano para humano não foi realizado até mais de 65 anos depois, em 1905. A córnea é um dos poucos tecidos do corpo que desfrutam de um status imunoprivilegiado, ignorando passivamente ou modulando ativamente as reações imunológicas. Além disso, a córnea expressa várias moléculas imunomodulatórias que modulam o sistema imune, que são capazes de suprimir células imunes. O olho tem um mecanismo único de supressão imunológica chamada desvio imunológico associado à câmara anterior. Este acaide, que é o nome dado a essa sigla que acontece no olho, é um processo ativo que induz células reguladoras a CD4+, a CD8+, específicas que reagem ao antígeno, capazes de suprimir respostas imunes celulares e protegem um encheito da rejeição imunológica no transplante. No entanto, qualquer evento infeccioso ou inflamatório pode quebrar o privilégio imunológico da córnea. Uma córnea saudável é desprovida de vasos e canais linfáticos, de vasos sanguíneos e canais linfáticos, o que a protege de ataques vindos do sistema imune. Impede também que aconteça um transporte de antígenos e células que apresentem antígenos vindos do resto do corpo. E isso diminui muito o acesso das células imunes ao encheito. Por isso, isso acaba diminuindo muito a rejeição de córneas. Espero que vocês tenham gostado desse tópico sobre os cheno encheis, que é muito interessante. Nós sabemos que ao longo da história nós já fazemos e lidamos com os órgãos de diferentes espécies e já fazemos essa questão do transplante. E eu achei particularmente muito interessante essa questão do olho. Eu não tinha essa percepção de que o olho era tão privilegiado nessa questão imune e que as chances de rejeição da córnea são menores por dar essa questão da dificuldade do acesso das células do sistema imune a essa região, a menos que aconteça uma infecção. Isso eu achei bastante interessante. Mas se você quer entender melhor sobre como acontece a questão das rejeições no caso dos porcos, vou deixar indicado aqui para vocês o nosso vídeo anterior, na qual nós falamos mais sobre quais os problemas envolvidos no transplante de um rim de porco para humanos ou outros órgãos também, né, de porcos para humanos. Ficou bem interessante, então confere aqui. Também vou deixar indicado essa outra série de vídeos falando de várias curiosidades animais. Vejo vocês nesses vídeos e também no nosso próximo vídeo. Então não deixe de se inscrever e até mais! Tchau, tchau!